Música 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 Deixar De conversar De conversar Beijar Depois não me pede Besar Deixar De conseguir Preparar Música Música Deixar De conversar De conversar Beijar Depois não me pede Besar Pode confiar Pode confiar Para Música Música Deixar De conversar De conversar Beijar Depois não me pede Pede parar Pode confiar Pode confiar Para parar